Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Que tudo acabou É difícil dizer Não teve amor Você chupou Esnobou Às vezes é melhor Viver a dor Sorrir e não se entregar Saber que tudo vai passar Estou no mesmo lugar Que você me dizia que ia me esperar Mas não vou ficar Vou te deixar no chão Vou te deixar no chão Quando se vê Que tudo acabou É difícil dizer Você não teve amor Você chupou Esnobou Às vezes é melhor Viver a dor Sorrir e não se entregar Saber que tudo vai passar Estou no mesmo lugar Que você me dizia que ia me esperar Mas não vou ficar Você deixa no chão E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.